Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes pois o final vai ser monstros! later roma dame atenção por favor certo foco total rapaziada antes da final teve a poesia mano madrugada eu dei um papo pra mim e pra você Então, se pá, vai servir essa parada aqui pra você entender Porque os cara fala que só fala de desenho, então, cê fica o dia inteiro na TV Mas saiba que a realidade da sua casa não fica resumida em uma tela de LCD Aê, tá entendendo? Essa aqui é a parada que eu tô batendo Por isso nessa fita, cê sabe que me irrita, por isso que eu tô desenvolvendo Então, é pra falar até de desenho, sabe que essa é a sessão É tipo o estranho, o mundo de Jack, só que a bala sempre preta o preto e o branco não Ah, tudo bem, só que sabe que eu faço o verso agora, sem a mala sem alça É desenho, sua camiseta do máscara, pode me dar tiro ou desvio Só levantando a minha calça, e aí Era questão da final, mas afinal, o que seria a final sem nós Pra dar nossa voz em cima desse instrumental, Jão? Eu voltei depois de um bom tempo, que eu tava com aquela certa depressão, Jão Mas isso daí eu já superei, vim aqui pra ver quem é a família na sessão Só que, o que existe, depressão já mudou Eu vim pra manter a minha disciplina, estudando geografia diariamente Depressão que eu tenho hoje, é só em relevo de rima Uou! Barulhos, 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 pra quem gostou das rimas do JP! Uou! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Breno! Uou! E vocês deu Breno, 1 a 0 É isso Tudo que vai, volta! Madrugadão vai puxar um grito agora Chama Chama, chama Foco na batalha Foco na batalha Batalha dos estudantes, agradeço a você Que antigamente, hoje eu sou bom, eu agradeço a você Mas hoje dos Breno, cê toma pala, você é aquele professor que se questiona Porque meu melhor aluno nunca colou na minha aula Então, é o quesito que eu venho aqui pra mandar É um pré-requisito que eu tenho aqui pra trocar É uma troca de punch de energia, meu amigo Sua energia é tão ruim que hoje eu vim tampa em meio umbigo E ae! Quem não vai pegar esse ponto? Eu faço um verso, sabe que agora que eu não tô tonto Se a batalha é de construção, rima a cena é o Perkins Vou de construir sua construção, conserta a pele Ya, 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 ya Caso cê não saiba, o umbigo é o mais sujo do corpo, então treme aqui Eu com os versos sujeira e cê veio de Vanixy Eu não tô entendendo a coisa, você sabe que é de botão Por isso que eu tô chegando, essa que é a adequação Cê falou de professora, rima insana Meu melhor amigo da escola é um macaco Que a PM mata sem consultar o Ibama Vão! 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 Sabe o que não se contorna assim como o Dudu conhece depressão da pior forma? Sabe o que é engraçado no instante? Nem se você escrevesse a letra em depressão seria algo relevante. Terceiro! 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 Melhor vibe do Brasil! Vem, vem, vem! Vão no pé! Mata esse cara 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 no pé! Vão! 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 Ei! Eu não vou matar esse cara aqui no trap porque essa aqui que é minha rima. Se não eu estaria me igualando aos caras que colocam armadilha tipo em cada esquina. Que é trap, moleque. Não é Ibama, é Obama. Mas sabe o que é que eu tô nessa pista? Cê tá contradissório quanto o Brasil, 4 anos atrás era uma mulher e hoje é um presidente machista? Tudo bem! A questão que eu vim passar é rima multisilábica Sabe que rimando agora acaba com seus poros, Jão Cê pode falar do Bolsonaro rimando, seu otário Tô excluindo o Bolsonaro e fazendo um Bolsonaro, e aí? Tela de LCD, rimando agora que eu vou além Dropei LSD, mesmo se eu tiver sem bike, eu vou ter bike se eu dropear uma bike sem Se eu dropear uma bike sem, mas cê tá ligado que não tá por like? A bike era sem, só que eu sou o Maicão, não é bike sem, cê ficou sem bike É pra... É a menina, ropa na sua cara, é a rimahara, vamo ver se você tem patroca aqui quebrada Claro que você não vai roubar minha bike, tá por like, sabe por que rimando, agora que eu não me expolto, caralho Minha bike é lowrider, só funciona com controle remoto, Jão Quem sabe né mano, agora se eu não me engano, o lowrider é tipo a plateia, mandando pantilarinho os carros tudo pulando Tô aqui na batida, tipo o Emicida, mas sabe que agora já foi Eu sou revolucionário de bicicleta, eu sou a Fida Calloy Ae! Ele tá se vanglorilhando, mas ele é um cusão, por isso que agora você tá numa caverna Sua bike só funciona com controle remoto, pra mim andar de bike eu só preciso das minhas pernas O nível desse cara é baixo, é que eu não me rebaixo Sabe por que eu faço, cê perdeu no flow Sua bike não é calor, pau no cu, seu nível é baixo No máximo sua bike é calor Então fica quieto, que o papo é reto Que eu sou mais discreto, vamos ver que nessa porra Que é a missa mais esperto, vira Frida Kahlo, mas cê sabe que agora cê é vacilo Tenho quilo, sabe que cê tá no vacilo Então se liga, cê sabe mano, cê não descola Multisilábica não é calo nem quila Mas sabe que decorada que não cola Brincadeiras de palavra comigo Demorou, vamos ver Demorou, ele falou até de quilo, um quilo Que mano, cê sabe, cê tá por hip hop Então vamos inverter a sílaba, um quilo inverteu a sílaba Tá pagando de lock aí Demorou, demorou, demorou Aê, 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 aê Porque no verso eu intercalo Rimando, mano, eu te calo Sabe que rimando agora aqui eu intercalo Você representa até a Frida Kahlo Treinando tanto pra no cu até o Frida Kahlo Da hora, da hora, da hora Aê, vai na vida, já que é pra brincar com a palavra eu nunca me abalo Você vai cair do cavalo Frida Kahlo até o Frida Kahlo Essa vida, a sofrida eu calo Sem maldade A Frida que é pesada Isso representa atividade Meu mano, sabe que sua rima não é conjunta Então aprenda Pra ser a Frida Kahlo é muito mais do que a sua sobrancelha junta Tudo bem, só que sabe eu faço o verso agora que você é um sequela Você tá a cavalo, é sobrancelha, é monocelha Só que você tá a cavalo, rimando, você é monocela Aê, você vem Sabe que rimando não é meu mano, agora que eu vou além Quesito, tristeza, em desenho animado Você é cavalo, eu vou Jack Horseman Quarto, quarto Deu barulhos pra final Barulhos pra vocês, caralho Quarto round Vamos votar com consciência Tá difícil mesmo, parte Tá difícil pra votar Por isso que a gente tem que ter consciência Geral, quarto round aí Muito barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Segura, grito estendido não é o maior grito Levanta uma mão e segura pro JP Só uma mão e segura Vai, segura o meu visual Abaixa, pode abaixar, pode abaixar Pode abaixar todo mundo Pode abaixar, pode abaixar rapaziada Levanta uma mão e segura pro Breno Eita, ponte Quarto round